Boa tarde, quem que é o nosso time aqui, Marques? Quem que é? Quem que é esse idiota? É o Marques, é o Marques. Alô, alô. Meu Deus. Tá muito ruim, mas enfim. É a vida. Aperta F e segura o botão do mouse pra falar. Boa tarde também. Alô. Nossa, tá ótimo. Agora sim, beleza. Meu Deus, eu espero que o Marques não fale nunca mais. Esse aqui é o Vector. Aperta F de novo. Eu mudo já. Ó, esse aqui a gente não tem Vector. Ah, tem uma coisa. Como é que eu uso o binóculo? Esqueci o botão. É o botão esquerdo, mano. É o botão que peguei o binóculo e você ficou sem. Não tô vendo ninguém, nenhum movimento na casa. Moleque, eu tô me sentindo James Bond, velho. Ah, bom. Hum, onde é que eu ponho o binóculo? Vou botar no lugar da granada de fumaça. Eu tô vendo a foto ali. Eu tô vendo a foto ali. Eu tô vendo a foto ali. Eu tô vendo o cara. Eu tô vendo o cara. Sim, sim. Manda foto do cara, então. Eu mandei. Calma. Como é que olha? Ali ó, no meio. Eu não sei mandar foto, velho. Como é que eu mando a foto? É só usar o binóculo. Quem tiver um binóculo não consegue ver. Eu tô vendo aquele aqui. Dá pra ver ele. Ó, ali mais um, ó. Peguei meio sem zoom ali, ó. Sim. Ah, ah, ah. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. A gente precisa saber a senha do Sniper. Calma, tem senha do Sniper? Tem. Tem que desbloquear ali. Aqui dentro. Como é que manda a foto? Como é que manda a foto? Como é que manda a foto? Alô? Tem alguém aqui comigo? Silêncio. Como é que manda a foto? Não tem ideia. O pessoal lá sabe. Meu Deus do céu. Tá, gente. Eu tentei hackear aqui a Sniper. E eu posso dizer que eu não consegui. Vamos tentar procurar essa senha aí de alguma forma então. Gente, tem um cabo de tirolesa lá na ponta da ponte. Eu vou lá nele. Vou entrar por lá. Tem um aqui em cima também. Aqui na frente. Vai por aí. Vai por aí. É agora, velho. Ah, desculpa. Eu tô vindo pela borda do cânion aqui. Tá? Eu tô com o Galaxy. Eu acho que a gente vai vim pela tirolesa da esquerda aqui. Câmbio. Ah, eu não sei se os caras também tem Sniper, né? Ah, vocês vão invadir por cima pela tirolesa. É isso. Isso. Pela esquerda aqui. Pelo helicóptero. A gente vai pelo helicóptero. Câmbio. Perfeito. Perfeito. Câmbio. Estamos vindo por cima aqui. Antena, no caso. Eu não sei porque eu falei câmbio se eu não terminei de falar. Me desculpa. Então, cala a boca. Câmbio. Câmbio. Galaxy. Ah... Olha com o binóculo aí, Galaxy. Vê se os caras... Tem alguém mirando ali na tirolesa nossa aqui? Pra eu usar a tirolesa. É, não tão, né? É só... Com... Bem, eu vou te... Só vou te... Então, tô usando a tirolesa aqui e cheguei no telhado, tá? Tô na antena. Tá, tá, tá. Vou tentar ter um visual... Tô chegando na... Cheguei na antena. Tá, eu tirei uma foto sua de longe e você fica bem bonitinho, tá? Obrigado, velho. Juro, deixa eu até ver. Pode ver aí no binóculo. Nossa, fiquei lindo, velho. Obrigado. Como você não sabe jogar, eu quero que você teste se dá pra descer aqui. Tô explodindo tudo aqui, velho. Já fui, na verdade. Pode ficar tranquilo. Galaxy, 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 Galaxy. Nossa, tô com muito medo. Perdi você, perdi você. Algo parante. O microfone tá muito alto. Segue o barulho. Tô entrando na residência pelo banheiro. Tô entrando na residência pelo banheiro. Tô entrando na residência pelo banheiro, câmbio. Galaxy, os caras tão aqui. Tão nos aproximando pela frente. Não fala mais, Galaxy. Pra atirar agora é shield. Fala pelo radinho, chama a atenção deles. Consegui a senha da sniper. Consegui a senha da sniper, câmbio. Você vai voltar lá, câmbio? 7, 7, 7, 7, 7, 5, 9. Eu não sei se eu consigo voltar. Eu vou tentar. 7, 7, 5, 9. Não tem ninguém lá em cima? Eu vou tentar voltar. Eles não sabem que a gente vai conseguir a senha. Então, eu vou subir lá. Vou tentar subir e usar a sniper. Tá. O objetivo é só... É matar eles, se vamos ver a casa, então. É isso? Não, não, não. Nosso objetivo é hackear quatro computadores ou pegar a maleta e levar pra extração. Ah, tá. Tá bom. Matando eles ou não... Mas tem que fazer eles. Não, se matar eles a gente completa também. Por que não explode, velho? Entendi, entendi, entendi. Será que tem como dar um bait? Vou usar um 9 aqui. Não, o 7. Não, o 8. Não, o 6. Não, o 0. Não, esse aqui. Não. Esse, esse, esse. Vou dar um bait nesse. Vou entrar lá por onde o Galaxy entrou, na real. Tiro, tiro o câmbio. Tiro, tiro o câmbio. Galera, tem alguém que veio. Alguém aqui perto de mim. Galera, onde você encontrou com a ajuda da sniper, o Galaxy? Tem como eu baixar o Max, será? Ah, não caiu na água. Onde é o Max? Ah, não caiu na água. Ah, não caiu na água. Nossa, não caiu na água. Você tá explodindo coisa aqui, é vocês? Sou eu, sou eu, sou eu. É você que tá na ponte, Mark. Não, não tô na ponte. Eu tô aqui perto da onde você acha o código ainda. Que que... Aqui no ponte da sniper. Quem que tá na ponte na frente do carro? Não sou eu. Ah, tô na ponte aqui embaixo. Sim. Ô, Marques do céu. Meu Deus do céu, cara. Caralho, mas eu tô na ponte aqui. Gente, gente, gente. Eu tô nos computadores aqui. Tô nos computadores. 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 Tá tudo por aí. Caralho, barulheira. Marques, se você pudesse baixar o microfone, ficaria ótimo, Marques. Tô nos computadores. Mas eu... Eu tenho que estar... Descendo a conversão do jogo, né? Tô nos computadores. Tá, Galax, eu tô te vendo. Tô te vendo. Tô te vendo. No jogo eu não tenho a configuração. Alô, tô me ouvindo? Raquei os computadores. Raquei os computadores. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo, câmbio? Tô me ouvindo, câmbio? Caralho. Aprendi a usar o rádio no binóculo. Tô te vendo, Galax, tô te vendo. Sou eu, sou eu. Quem tava olhando? Sou eu, para de atirar. Sou eu, não tô atirando não. Não, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tô nos computadores, tô nos computadores. O Marques caiu. O Marques morreu? Ele caiu, desconectou. Tá, eu hackei os computadores, e agora? Quantos você hackeou? São quatro. Acho que eles estão do lado de fora. Merda. É... Dois. Nossa, é um guarda. Merda, velho! Puta que pariu! E aí, Capitino? Caralho, que merda, mano! Puta merda! Mano, ele joga, matou dois! Não, pera! Pera, eu matei dois amigos! Não, tu matou, ele joga! Carinho, ele joga, matou, eu e o Fábio. Rafa Ferraz, vai para as cinquenta estrelas, velho. Fala para o Marques abaixar o... Acabei de falar, mano. Obrigado, velho. Onde foi? Foi bom, deixa eu ver se a senha é mesmo. Então, dá para usar agora a senha? Mesmo a senha? Não, a senha muda, a senha muda. Mas eu achei a senha, eu não sei se fica no mesmo lugar. Eu vou tirar uma foto pelo binóculo, na verdade não tenho binóculos. Mas eu vou tirar uma foto pelo binóculo. Tá, mano, foi muito massa lá dentro, velho. Vamos lá. Olha quem vem comigo, vem comigo. Eu vou de novo, eu vou de novo. É... Oh my God! Alguém quer pegar a senha da Snider pra eu usar? Oh, oh, oh! Seguinte, pega essa tirolesa aqui, ó. Vai ter uma cabine ali embaixo, tem uma cabine exatamente na tirolesa ali. A senha está na... Eu vou lá pegar, eu vou lá, eu sei onde é, pai. Eu sei onde é, pai. Tá, ó, eu estou indo para o mesmo lugar, gente. Tô indo para a antena. Tô indo lá, 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 lá. Marques, volta aqui, velho. Caguei essa tirolesa, velho. Caralho, Marques, pega a tirolesa. Se joga em cima da tirolesa aqui, ó. É só cair em cima que eu vou? É com você, Galax. Você apertar a botão nenhuma, só cair. Não precisa apertar nada, só cair. Meu Deus, mais o microfone do Marques, eu quero morrer. Caralho. Tá, eu tô aqui em 40, gente. É normal que eu uso sempre. Marques, por favor, baixa mais. É que, Marques, você tá usando outro microfone. Você tá usando outro microfone, você não tá usando... Marques, Marques, Marques. Ah, desceu da câmera, desceu da câmera. Isso, aperta ESC, vai em mix setup e bota o seu. Por favor, arruma, por favor. Por favor. Por favor. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, vamos, vamos, vamos. Tá melhor, tá pior? Nossa, mas tá muito melhor. Meu Deus do céu. Tá perfeito. É, tava na câmera antes. Ó, Allan. Tá, é o seguinte... Ué. 8, 7, 5, 1. É, mas alguém ficou lá na, na sniper, não? Incudiu tudo aqui. Sim, eu tô aqui e já peguei sniper. Tá, ok. Eles ativaram o C4 sem querer. Ai, ai. Tô com uma shotgun aqui. Tô com uma shotgun aqui. Nossa, que delícia. Eu ouvi uma voz que não é berrando com o meu ouvido. Nossa, que maravilha. Meu Deus. Nossa, meu ouvido tá tão bom agora. Tão em paz com ele mesmo. Caralho, o cara me deu uma bala, velho. O cara me deu uma bala aqui, o filho da puta. Seu merda. Alô? Tem alguém no telhado? Câmbio? Não tô não. Tá me ouvindo? Tô com uma shotgun aqui. Tô com uma shotgun aqui. Tô aqui, mano. Alô? Tô de sniper aqui, mas eu vi alguém no telhado. É isso, velho. O cara virou uma cadeira, mano. O cara... O cara virou uma cadeira, mano. O cara virou uma cadeira, mano. Mano. Ah, velho, vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar aqui. Eu vou ficar preso, velho. Ah, puta que pariu. Um bala dando bala. Como eu não dá pra... Tô metido aqui perto. É da mira dele? Caputino? Eu morri, irmão. O cara tá falando comigo ainda. Que isso? Alguém deles morreu? Todos eles tão vivos ainda, velho. Mano, esse jogo é bom, velho. É só aprender a jogar. Alá, acho que alguém me viu. Não sei, alguém falou o meu nome. Tem potencial. Eu acho que eles morreram, mano. Eles não tão respondendo a gente. Não é normal isso. O Fall gritou aí. Ei, Marcos. Beleza, irmão? É legal. Você morreu como? Eu caí do... Na tiruleza. Eu errei a tiruleza. Jogou o final. Meu cara... Meu cara não sai acabando na tiruleza, velho. Nossa, velho. Que merda. Nossa, a bordagem não tá muito boa nessa invasão aí. Pô, o que eu fiz foi mó boa, velho. Eu tô tipo embaixo dele de ponto. Na varela da casa? Sim, é. Eu entrei por ali também. Eu entrei por ali também, no banheiro. Me toque. Me toque. Em cima de mim. O foda é que... Eu entrei e tomei uma bala na cabeça. Me responde. Você que tava na varanda da casa e se jogou. Tô aqui, tô aqui. Sim, 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 sim. Eles estão lá dentro. Eu vou pegar tiro loide aqui. Tô fugindo aqui no canto. Olha isso, velho. Que espião. Tem uma porta na antena? Mano, tem uma passagem na antena. Não tinha visto. Do outro lado da antena tem uma passagem. Olha ali, ó. O Alan vai descobrir ela agora. Olha ali, ó. Dá pra ativar a antena. Alan, onde você tá? Olha lá. Ih, me chamou um helicóptero. Ele chamou um helicóptero. Olha o helicóptero voando. Helicóptero indo, velho. Marcos, eu não sei. Eu apertei um botão e tem um helicóptero, velho. Tem. 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 Olha lá pra usar os defendidores. Ah. Tá complexo. Vou dar de olho nas peças mesmo, velho. A gente vai ter que usar aí na ponta. Ah, boa. A gente vai ter que usar isso aí, velho. Caralho. Aí lá. Logo logo no começo, mano. Começo ruxa. O começo, galera. Lá por cima. Elicóptero. Sim, dá pra subir pelas escadinhas ali. Tem escada ali. Tem escadinha ali de fora. Dá pra subir por ali e ruxar essa porra aí. Vamos fazer isso, vamos fazer isso Nossa, o Alan caiu fino Eu vou mijar enquanto isso, já voltei Gente, eu vou no banheiro também Vê quem com o Alan finge de morto Ou não Caralho, Alan Caralho, o cara jogou fino Caiu no telhado Jogou muito Caralho, fantástico Fantástico Vou até no banheiro depois Ô Alan, eu fui fazer o rapel logo no começo E eu errei o rapel e morri Ah, não é possível É sério, eu fui pular nele Porque você tem que pular da ponte pra gente ir nele E eu errei Nossa, o Fal deitado lá do Marques, mano Mas tu viu que quando a gente trocar de lado Como que o Fal morreu? Marques matou o Fal Ele tá caído, né Marques, Marques O inimigo Não sabe, ele não sabe Nossa, ele pisou na cara do Fal E se eu conheço Acho que ele morreu mesmo, hein Morreu nada, velho, tá caído É, os caras tão se matando Quando a gente for defensor, vamos rushar lá na antena e chamar o helicóptero, mano Ih, granador Marques morreu Não, tá viva ainda Caralho, a granada não mata 10, 10 de vida Meu Deus Acabou Ah, GG Nossa, mano Agora é novo Porra, o jogo é esse, mano Que caralho Caralho, Marques Você tivesse feito o tutorial, né Não fiz, me chamaram depois Vamos invadir, vamos invadir Alô Alô Ah, ou Seguinte, já estamos chegando na casa, hein Atenção, é... Cuidado que aquele botão da antena lá vocês viram, né Que vem um helicóptero bombardeando tudo aqui no começo Sim, senhor Ah, quem que foi pela antena? Quem que foi pela antena? Eu não sei, eu tô na ponte já com alguém, não sei quem é Ah, eu tô no começo da ponte Eu tô no começo da ponte Cadê o Galax? Marques, anda agachado pra não fazer barulho Eu tô sem energia Eles conseguem ouvir a gente pelo radinho, não, né Não, só de perto, só de perto Conseguem, conseguem É, se estiver perto, sim Sim, tá Sem energia Ah, cuidado, um deles tem sniper, cuidado Tá mirando na ponte, tá mirando na ponte Tá na porta Ah, eu tirei de novo Ele tá muito mirado na ponte, velho Não vai por aí Caralho, o maluco tá lá com um perandinho, velho Calma, ele tá mirado nessa ponte que a gente tá? Sim, ele tá na porta com uma sniper mirando aí na ponte, aí no cantinho, velho Caralho Não vai por aí, volta pro começo da ponte, se pá Você pode dar a frente, será? Algum de vocês tem binóculo? Eu posso tirar uma foto dele Ele não saiu de lá ainda, velho, ele tá lá parado mirando a ponte, velho A gente entrou na casa já Estamos dentro da casa, nenhum visual Tá, ah, sabe ali, ah, vocês estão no telhado ou não? Não, né, vocês já estão dentro Ó, o cara, sabe a sacada virada pra ponte? O cara tá na porta dali Com a sniper Acho que ele saiu de lá, na real Acho que ele saiu de lá, na real Nossa, depois de eu saber as cal Vou, vou, vou ir por aqui Aqui é um PC A máquina tá agachando, o cara Desculpa, vamos lá O inimigo abatido, o câmera Eu tô de shot, acho que é melhor atirar não, né, Timão? Atenção Dois computadores hackeados, câmbio Cadê as duas pessoas? Acho que eles morreram Uou, 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 uou Lagou ali, velho Uou, lagou pra caralho Nossa, lagou muito, velho Lagou muito Ah, Rebeca Bueno, o melhor que eu compartilhar live Nossa, o Alan tá fazendo errado Cara, meu jogo lagou ali, velho Morri, velho O Alan tá fazendo errado, ele tá hackeando uma vez cada computador Mas é cinco vezes cada um computador Sério? Ele só apertou uma vez, ó Nossa, 1 barra 6, nossa É, mano, tem que apertar várias vezes É, ele não vai conseguir Não Já saiu do computador, já Não, Galaxy, eu lagou ali e eu caí da montanha, velho Foi bizarro Ah, agora ele não percebeu, eu acho Ah, eu errei de novo o rapel, mano Eu não vou mais lá, não Não usa mais o rapel Tem ninguém mais aqui, ó Só você Ele não percebeu? Eu achei que não tinha percebido Tem você aqui Puta merda Corredor vazio aqui na direita Que obrigado, velho Ah, mano Disque sniper te matou, boa, Otávio Ótima desculpa Pra você, Alan Ótima desculpa, velho Vou usar essa Se me perguntarem como que morri Temos um pequeno problema Vou usar essa daí Não tem problema Eu tô preso Não falei muito no Natal Mas eu tô do teu lado Onde? Caralho, é possível É você, Alan? Mas eu vou nem comentar É a sua visão Onde você? Marques, pelo amor de Deus Eu não tenho ideia Marques, eu tô na sala Por que isso que ele tá passando? Onde? Na sala? Onde? Onde? Cadê? Lá longe? Não, não é que você tava agora Você não tá aqui não Eu olhei tudo Você não olhou tudo Você não olhou tudo Amor de Deus Você é o pior soldado Que eu já vi na minha vida, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Parem, não é possível Alan, onde você está? Mano, essa é a coisa mais engraçada que eu já vi Alan, você não está no... Algo vai Ela jogou finalmente Oh, fofinho Ah, fofinho Ah, fofinho Caralho, o Alan é muito sujo, velho Olha a cabeça do cara, velho Nossa, mas o Marques é incrível Marques, você é incrível, Marques Caralho, velho, nossa, é incrível, sério Incrível, parabéns Não, me explica o que vocês estavam fazendo ali, velho O Alan tinha bugado e o Marques não conseguia ver o Alan O Alan estava preso Eu não sabia que tinha coisa em cima Como assim, velho? Vocês explodiram alguma coisa e quer uma cadeira em cima? Não, ele está comprando a tubulação Tudo doente, né, velho? Tudo doente, mano Não é possível Tá aqui, velho Tá aqui, ó Mala nossa fase, velho O bicho está fingido de morto? Pera, o bicho está vivo ou está morto? Tá vivo, acho Levado, subindo o pujão Ele só perdeu no espaço, ele só não perdeu espaço para levantar Ah, o bicho está vivo, velho O bicho está fingido de morto, mano Nossa, que sujo Quatro minutos, hein, velho Quatro minutos e o Alan fez o objetivo errado, Marques Para hackear os computadores tem que apertar seis vezes no computador Ele está tipo indo uma vez em cada Agora ele apertou de novo, é que tem um time out, agora ele sabe, agora ele sabe Morreu ele joga, como? Não sei, eu não estava no PC Morreu, acabou O que? Não Faltou Mas o bicho está vivo, o bicho está vivo Ele está fingindo de morto ali Ele caiu alto e... Ele está até agora fingindo de morto Dá para apertar Q para fingir de morto Ele não está lá Até agora ele está fingindo de morto, velho Eu achei que ele já tinha desistido O bicho acha que vai dar bait, mano Quer ver como o Alan só chega ali e dá uma bala na cabeça dele e ele morreu Olha, tem uma doze ali no banquinho, velho Caralho Ih, mas eu acho que o Alan vai ganhar Eu acho que ele só precisa ativar os computadores dele Ah, o bicho vai ficar deitado a partida toda, porra Olha lá, não levanta É, está parado Está morto, eu acho, de verdade Será que tem mais alguma coisa? Se o Alan falar sozinho a gente conseguir ouvir ele falar também? Consegue É sim Se você fala no rádio, se você fala em qualquer jeito Dá para ouvir você falando Tipo, qualquer pessoa Entendi Este é o Alan e Silva, velho Eu vou baixar a live Ele é muito divertido Nossa, o Alan está com o na mão, velho Não está chegando no caminho É, mas o Alan vai ganhar Porque o bicho está lá parado É, está parado Ele está fazendo o objetivo aqui, velho Eu acho que ninguém ganha esse tipo Ninguém vai fazer o objetivo Pois é Mas ele está quase completo Eu acho que fica 0-0 Na verdade, tem que fazer o... Não, acho que se terminar o tempo Se terminar o tempo A gente perde ele não fazer o objetivo Ah, é verdade Porque a gente está defendendo então É Nossa, eu espero que eles deixem a comunidade fazer... Eu desculpa, pode falar Eu ia perguntar se tipo É melhor de três partidas É automático isso Ou vai fazendo até você quiser parar Como que funciona? É, três São três Três Aí depois inverte ou não? Sim Sim Não, eu acho que na verdade é tipo Um defendendo Aí depois quem está defendendo vai atacar E depois quem está atacando vai defender de novo São dois sets Esses três rounds Ah, são sets? São sets, né São sets de melhor de três, velho Entendi Que quando alguém faz dois, troca Ah, isso então Como é que é esse negócio de hackear os PCs, velho? É o nosso objetivo A gente tem que hackear seis computadores Ou E ganhar, eu acho Não explica pra eles, velho Deixa eles descobrir É verdade, né? Não esquece o que eu falei Boa A gente tem que voltar pra base agora O que que está acontecendo, mano? Tem que dizer Uma equipe de espiões Que eles tem que... Nesse mapa Eu não sei Eu não joguei Tem que hackear o computador seis vezes Cada um dos três computadores E a outra equipe tem que defender São dois mapas que estão no jogo E daí tem outro mapa Que tem que pegar a bol- Tem que pegar a maleta E levar até o objetivo E é isso, velho É O bitch está se fingindo morto agora Porque ele acha que vai dar certo Mas o Alan está fazendo todos os objetivos Então O Alan ficou impaciente, hein? Mas por que o Alan não está fazendo o objetivo lá, velho? O bitch também é um cusão, né? O bitch parado lá também Caraca, velho Entendeu? Ele está até agora lá, velho Ele está morto Até agora A gente falou dessa tática No começo do mapa A gente está até agora Já faz 15 minutos que ele está deitado ali Às vezes ele morreu na vida real A panela está perdendo Ah, barulhinho do mapa Ah, barulhinho do mapa O Alan está indo embora mesmo? Era isso? Ah, é Ele fez tudo? Deu? Nossa, falta 20 segundos Ah, é Eu acho que ele ativou os 4 computadores É Ele vai ganhar Mas ele tem 15 segundos Ae, boa Será? Ou não Não Ah, não 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 Nossa, velho É, está Eu estou bravo Eu estou bravo Eu estou bravo É que ele não soube hackear os PCs, velho Não Ele conseguiu depois, só que faltam alguns Ah, então Aqui é... Agora ele trocou Agora ele trocou Agora ele trocou E aí? Moleque, eu hackeei 3 redes de PC, velho São 4, mano Puta que pariu, velho Agora é maleta, hein Agora é maleta Bombardeio, bombardeio, bombardeio Não, não Maleta, EPC Não, não, não Tem maleta, EPC, velho Tá, bombardeio, bombardeio Vai no bombardeio agora, lá na antena Cadê? Acho que é aqui comigo Vem aqui Aqui, aqui tem uma escada Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás Aqui, ó Alguém me dá cover aqui, eu vou lá na antena Dá pra ver eles lá em cima, dá pra ver eles lá em cima Eles vão conseguir ver a gente aqui, hein Mano, tem senha pra parada Puta merda, fudeu Tem senha pra tudo, mano Mas antes não tinha só um botão que tu tinha apertado, Alan? Fica só a senha Como é que é? Antes não tinha só um botão que tu tinha apertado pra chamar o helicóptero? Agora tem uma senha Tem que tá aqui comigo, cuidado, sai daí da porta, porra Sai daí, pera Eu vou deixar uma mina aqui, velho Quando eles vêm aqui, vamos sair daqui, eu vou deixar uma mina aqui Bele Eu tô vendo um deles lá em cima Eu tô vendo um deles lá em cima Vambora, Max, bora, bora Olha aqui, volta, volta pra dentro, volta pra dentro, volta lá pra dentro Todo mundo voltando pra dentro agora, vai Deixar uma mina ali O que vocês tão, mano? Tamo todo mundo pegado, tô descendo agora Ih, mataram, mataram Opa Opa, tudo bom? Quem que é o imbecil? Quem que é o imbecil? Quem que é o imbecil, velho? Que foi? Tá em choque, caralho Eita Olha lá Oi Allah Que caminhão Tô fofinha o yabel, tô fofinha o imbecil Poxa um e Dies C Def Mano, tem câmera de segurança, velho. É bem ruim. É bem ruim. A gente tem que fazer o objetivo também ou só impedir eles de fazer o objetivo? Agora a gente tem que defender o objetivo, mano. Nós somos guardas agora. Tô de olho nas câmeras. Eles te chamaram? Eu não sei, mas tem que ter alguém morto aqui em cima, mano. Tô de olho no telhado ali, mano. Tem outro lugar pra chamar? Como é que não apitou a minha parada? Ah, tem um cara lá em cima. Ah, não. Pera aí. Pera aí. É o nosso que tá indo lá na sala da antena? É o nosso. O Galaxy veio a óbito. O Galaxy tá morto. O Galaxy pra variar tá sem... Tô vendo um deles. Tô vendo um deles na sala principal. É. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele chegando. Caralho. Pois é. O pau foi muito rápido, velho. Mano, eu tava falando pra eles. Tô vendo um deles na sala principal. De repente o pau entra e me mata. Eu matei dois. Eu matei dois. Eu matei dois. Eu tava lá em cima. Eu tomei um tiro só, mano. Ô, Luiz. Foi um de vocês que ativou o helicóptero ali? Não. Foram. Foi. Foi isso aí. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Apertei um botão vermelho na parede. Porra, Marcos. Fala, né, caralho? Eu não vi. Eu vi um negócio. Apertei e vê. Nossa. Aí... Pá. Sou eu aqui. Não vai me matar, hein? Aí me coisou todo, né, velho? Nossa, é o Marcos que me beitou. Achei que era um deles que tava no telhado, tava de olho no telhado e não era ninguém. Nossa, ela não vai ver o fall. Ela não vai ver o fall. Oh! Uh, que bala de fall. Meu Deus. É de vida. É de vida. Caralho, o bitch. O bitch tá com... O bitch tá vindo. 10 de vida. Nossa, o ala tá com 10 de vida, velho. Ele vai dar a volta. Pera aí, senhor. Não tenho arma. Ele vai dar a volta. João, filho. Caralho. Ele vai dar a volta. Caralho, caralho. Ele vai dar a volta. Caralho, ele vai dar a volta. O bitch jogou muito, velho. Caralho, caralho. Caidinho. Nossa, o bitch jogou muito, velho. Caralho, eu queria ser te ganhado. O que aconteceu? Ele se fingiu de morto. Ele se fingiu de morto e você olhou pra lá e não viu ele. É o K, é o K. Ele apertou o quê? K. K, K. É que eu nem sabia que dava pra se fingir de morto, velho. Caralho, velho. Foi épico, mano. Porra. Que poda isso? O negócio é deixar uma granada aqui nessa... Eu vou deixar aqui, peraí. Família, me avisa quando passarem aqui na porta da escada aqui do lado, tá bom? Por favor, porque eu vou botar um negócio pra explodir, tá? Não me responsabilizo. Tá ok. Inclusive, já tem um deles aqui. Vou dar uma guardadinha aqui, né? Tranquilo, eu tinha um computador que eles podem hackear aqui na tubulação. O cara explodiu o meu negócio. No... Amigo ali. O cara entra na minha bomba, tá bom? Tô ouvindo eles aqui, ó. Eles estão perto do primeiro andar. Tá ouvindo nada, ô, Max. Não tem um... Ó o bitch gritando. Tá não? O bitch tá aqui, pertinho. Tá vendo o salário de outro. Me viram, me viram, me viram. Tô indo no helicóptero. Eu ouvi, eu ouvi. Vai lá no helicóptero. Atenção, câmbio. O bitch tá indo no helicóptero, hein? É verdade, bitch. Tô indo no helicóptero. Sou eu. Não atira, Max. Tá, Max. Quase. Não matou o Gag, pelo amor de Deus. Ele tá vivo. Quase. Nossa. De bra... De bala. Ah, agora eles me descobriram. Nossa, velho. Mas eu vou tomar. Tá vindo alguém, Galaxy? Negativo. Ó, tem que botar uma T4 e um sensor na porta. Eu vou passar. Fileu, fileu, fileu. Pode passar lá. Eu matei um, hein? O bitch morreu. É o FAL, FAL. Matei o FAL. Matei o FAL. O FAL tá morto. Calma, porra. Calma, caralho. Calma, calma, calma. Será que o pariu? Tá em choque, mano? Eu choquei um filho, velho. Eita, porra. O FAL já era. Morreu, otário. Morreu, hein, o FAL. O FAL, seu otário. Tá me vendo aí? Otário. Ah, tem os computadores aqui pra hackear, velho. Cuidado do helicóptero aí, hein, Clank. Alguém tá vivo? Alguém tá vivo? Cando. Tô vivo, tô vivo. Todo mundo vivo. Os caras tão se matando, velho. Alguém deu o tiro, alguém deu o tiro. Eu, foi de querer. Achei que era ele. Uh, 12. Passaram no meu sensor. Passaram no meu sensor. Ah, eu que tô no sensor. Sou eu, sou eu. Eu tô no sensor. Tô preso, ó. Tô passando em outro sensor, câmbio. Corredor. Nossa, filho da puta. Sala principal tem um. Vou beitar ele pra minha bomba, velho. Vem pra minha bomba, arrombado. Vem pra minha bomba. Nice, Clank. Nice, era o último. Acabou já. Nice. Jogamos fino, velho. Caralho. Acabou, acabou. Fui. Jogamos muito. Eu não vi ninguém. Jogamos muito, boa. Parabéns pra todo mundo aí, hein. Eu quero demais. Eu quero demais. Vou fazer a mesma estratégiazinha da bombinha lá, hein. Deu certo. Aqui, ó. Vou botar a bomba aqui, hein. Cuidado. Me avisa quando passar. Que bomba você coloca aí? É o maior rolê avisar quando passar, hein. Pô, tem que avisar, né, velho. Porque senão eu vou explodir. Tô me passou, tô me passou. Tô me passou. Tô me passou. Nossa, eu não vou ficar nessa janela, hein, a pau. Vou ficar aqui de novo. O fogo vai vir aqui. Só foi boa, hein. Caralho, cara, dentro do mundo, mano. Ó, eu tô nos dutos, botei sensor na frente dos banheiros e no salão, onde a gente dá spawn ali, bem perto. Beleza, eu tô na sala dos computadores aqui, tá? No começo. Pode deixar a sala comigo. Quem tá aqui comigo na sala, pode sair daqui. Atendo, tiro, tiro. Tá aqui em cima, velho. Quem passou correndo, vaza? Sou eu, sou eu. Eles tão aqui fora, tão aqui fora. Tão indo pela ponte. Tranquilo. Tão passando no sensor. Onde é que tá teu sensor? Meu sensor tá no corredor principal. Tão, foi. Na frente, tudo bem. Tchau. Espera a duvida aqui na esquerda da casa. Quebrou o meu jornal agora. Cara aqui. É, amigo. Só lembrando que eu tô na sala principal dos computadores. Sem uma pessoa comigo, cuidado. Tchau. Sacada, sacada. Sacada, tiro em mim. Tem um cara na sacada. Dá cara, seu merda. Acho que é o Max. O Max tá aqui comigo? Ah, que merda, velho. Estão vindo por aqui. Vindo pela sacada. Eu vi só a câmera. Sou eu atrás. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Pera, pera. E aí, caralho. E aí? Caralho. Eu acho que os caras tão ali, velho. Pra gente ir, Max. Max, sou eu. Isso aqui não vai aparecer. Se alguém passar ali, eu não vou ouvir. No sensor. Eu tô te vendo. Sou eu, meu. Caralho, alguém se matou. Algum de vocês se matou, né? Tá todo mundo aí, câmbio? Eu tô aqui. Eles estão se matando. Eu tô me enderecendo. Caralho, o cara veio. Tá na sacada ainda. Viu minha câmera? Caralho, a puta. Como é que me acertou essa porra? Vou pegar isso por trás, velho. Usei alguma coisa. Vou pegar esse cara por trás, velho. Tá travado, que merda. Nossa, não dá pra ouvir nada, assim. Quem tá vivo, fala. Eu, eu, eu. Marques, fala. Eu vou usar o lockpick nessa porra. Passaram, passaram. Passaram aqui, velho. Merda. Demorei muito porque eu não lembrava o botão. Merda, velho. Matei, porra. Matei um, matei um. Um tá morto. Um na sala principal dos computadores. Toma! Toma! Nossa, toma, velho. Deu uma bala, irmão. Deu uma bala. Funcionou três vezes. Tomou uma bala, velho. Caralho. Bora, 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 bora. Seguinte, alguém quer pegar a senha da sniper? Pega a senha da sniper lá, alguém? Eu não sei onde é que fica, velho. Vai alguém lá. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Já já eu passo. Calma aí. Esse jogou que ficou muito ruim o FPS do nada, velho. Alguém aí ficou também? Tá tipo 30 FPS, né? Ficou meio ruim também. Pega a senha aí, vai ter que ir para o pai, Marques. Logo? Tem um cara no helicóptero, um cara indo para a antena. Tá, se eu quiser, se eu tiver, eu vou usar a câmera. 5, 9, 3, 6. 5, 9, 3, 6. Um cara na sacada também. Fica atento com bomba no duto do banheiro, embaixo do helicóptero. Acho que ele morreu. Acho que ele morreu. Acho que ele morreu. O cara tomou uma bala na cabeça e não morreu, velho. Ele tá vivo ainda, mas tomou uma bala. O da sacada, Alan? Sim, 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 sim. Eu vou pegar a tirolesa da antena e vou lá finalizar ele. Gente, tem um outro cara onde eu tirei foto com o binóculo. Lá embaixo, onde o Marques morreu na pedra. Onde, câmbio? Onde? Ó, tem binóculo. Ele sangrou, ele passou para cá. Abre o binóculo aí. Beleza, já vi, já vi. Lá embaixo, lá embaixo. Tá lá na pedrinha, lá. Mandei foto... Mandei foto dele. Ele tá lá fingindo de morto, eu acho. Bom, eu vou pegar a tirolesa e finalizar o cara da sacada. Eu também tô... Eita, o cara é embaixo de mim. Tem como eu descer para a sacada por aqui? Hum, tem uma escadinha. Ah, o cara passou aqui para a porta. Olha a poça de sangue, velho. Aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, tá aqui. Aqui, tá aqui. Alguém aqui dentro dessa sala, velho. Alguém aqui dentro dessa sala, velho. O cara é aqui dentro, velho. Pode chamar o helicóptero, hein? Cuidado. Vamos dar o helicóptero em cima. Matei o helicóptero na sala de câmera. Matei o helicóptero na sala de câmera. Câmbio. Tá, eu e o Galaxi, a gente tá na montanha. Nossa, mas ele é meu filho, irmão. Um angulo melhor aqui para tentar pegar os caras, velho. Vai com calma. A gente tem oito minutos ainda. Relaxa. Vamos ver. Que susto, velho. Tô meio com o meu próprio carinha. Tem oito minutos ainda. Dá para ir com calma. Tô no spawn inicial. Câmbio. O cara que sangrou, ele foi para lá ainda. O cara que tomou o tiro no começo do jogo, velho. Quer um beijinho para passar? Dá um medkit aí, velho. Um beijinho aqui, ó. Um beijinho aqui, ó. Quer um beijinho para passar, irmão? Pega o meu beijinho aí, então. Fal, eu sei que você está aí, Fal. Dá a cara. Dá a cara aí, Fal. Nossa, eu já levei dois, hein, velho. Eu tô em chamas aqui. Levei dois ali, já, velho. Calma aí. Devei tudo aqui, mano. Um cara na esquerda, naquela portinha. Vou jogar uma granada ali. Ah, ferrei as duas. Câmbio, alguém não escuta? Alguém vivo, câmbio. Beleza, mano. Entra, entra pela sacada. E aí Não. Estou lá no final, velho. Caralho, fall! Desgraçado, mano! Caralho, perdemos, é isso? Mano, nossa! Miradinho, velho!